Galera, esse site aqui, mano, tá com uma promoção incrível, mano Drone com câmera, beleza? Drone com câmera Tá totalmente em promoção, mano Você vai pagar apenas o frete, então vai no primeiro link da descrição Pra você garantir o seu, mano, porque esse produto é muito da hora Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal Lá você encontra uma linha completa de PC game E também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano Então corra, mano, e já garanta o seu Link da loja na descrição All I need is a team, build your own self-esteem You can do anything, prove everything Say what you mean and believe in your dream Find that thing that you love that you really wanna be And don't give up till you've given absolutely everything, yeah Give me a chance now to prove that you're something In your own head, all these thoughts you're confronting We've all been there when you feel like you're nothing Shut that shit down, crush those thoughts and just trust me Caraca Desgraçado, velho Deixa eu levantar Ai carai, deixa eu levantar aqui Desgramado Ah, o telefone tá funcionando Ah, tá funcionando, graças a Deus, graças a Deus Caraca, ele deu uma pancada na porta, velho Olha isso aqui Deixa eu ligar pra Duda aqui Caraca, tá chamando Alô, TJ Duda Oi, TJ O que que aconteceu, TJ? O que que você tá torcendo assim desse jeito? O que que foi? O PH bateu no meu carro Me ajuda aqui, me ajuda aqui Eu tô com um pouco de falta de ar TJ, TJ, você tá onde, TJ? Eu tô aqui na BR aqui, ó Na Rodossol, entendeu? Antes de descer pras lojinhas Antes de descer pra lojinha da praia Eu tô na rua de cima TJ, eu tô indo pra aí agora, TJ Tchau Obrigado Caraca Que desgrama, velho Esse cara é um desgraçado, velho Tá tentando me matar Mas não foi dessa vez não, parceiro Não foi dessa vez não Vou conseguir ainda dar a volta por cima Ai, caramba Ai, velho, cadê a Duda? Já tem um tempão que eu tô aqui já, velho Cadê ela, velho? Tá ficando a noite já Aqui, olha aqui, ó Oi, Duda Meu Deus do céu, TJ Como é que você tá? Tá tudo bem contigo, TJ? Não, só minha boca um pouco Tá sangrando aqui, meu braço Senhor, TJ, mas o que foi que aconteceu? Me conta Pelo amor de Deus, TJ Eu tava descendo ali, ó Pra entrar na BR Ele veio com tudo e bateu na frente do carro, entendeu? Meu Deus do céu Na frente não Na lateral aqui, assim, ó Bateu no lado da porta Ele tá tentando me matar Ele tá tentando me matar Mas isso aqui não vai dar certo não, entendeu? O negócio não é assim Não é tão simples assim, não Eu já mandei mensagem pro Mano Brax E ele falou que vai mandar um guincho aqui Pra buscar o carro É, esse carro aqui é do seu pai, né? É, o carro do papai Ele tava lá na porta Eu vim logo Vamos usar ele então, Duda Pra gente ir lá no lugar lá A gente não pode deixar Precisa não, é automático A gente não pode dar mole não, entendeu? Ele tá tentando me impedir De ir atrás da chave, mas Mas eu vou conseguir ir na chave, entendeu? Eu vou conseguir achar TJ, você não quer passar no hospital primeiro Pra saber o que aconteceu? Não, não, não A gente não pode perder tempo, Duda A gente não pode perder tempo Pela descrição que você me passou Aqui no celular Eu faço ideia onde é Porque você falou de uma loja E só tem essa loja ali na frente, entendeu? Só que eu tô achando estranho Porque é no meio da cidade E isso que é estranho Entendeu, Duda? Ah, TJ A gente tem que ir lá pra investigar então Mas, meu Deus do céu Tô tão preocupado com você, TJ Acabou de ter um acidente Você já tá querendo ir lá resolver isso? Claro A gente tem que resolver isso o mais rápido possível, entendeu? Senão A gente, esse pesadelo não vai acabar nunca Só que É isso que eu falei Eu tô estranhando ser no meio da cidade Será que ele fez isso pra ninguém Tipo, pensar que é no meio da cidade? TJ, com certeza Eu já vi um filme Eu já vi um filme, ô Duda Que o bandido Ele fez um tráfico de drogas Ele fez uma fábrica de metanfetamina Do lado da delegacia Entendeu? Por isso que eu tô achando que é isso, entendeu? Do lado da delegacia Pra ninguém desconfiar Aí, tipo assim Quem é o doido de vai fazer Uma fábrica de metanfetamina Do lado de uma delegacia? Pois é, aquela de editado, né TJ Debaixo do nosso próprio nariz, né? É isso aí Então, é Ele deve tá Ele deve tá por aqui Ele deve tá por aqui Essa loja que você falou Essa loja Só tem ali na frente Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Ir nessa descrição que você falou E tentar encontrar a casa deles, entendeu? Só que tá de noite Tá de noite Tá ficando de noite Ai, velho Caraca, velho A gente tem que achar isso É a única prova Pra gente ter Ficar livre desses caras Entendeu? Meu Deus do céu Mas olha certinho isso aí Pra ver se tá certo Essa localização, TJ Não é possível Que ele tenha colocado No meio da cidade Esse cara é louco Duda, não tem outro Não tem outro Você falou que é Que eles falaram Que é perto de uma loja É... O Mercadinho do Rodrigues Mercadinho do Rodrigues Não tem outro lugar Eu conheço o Mercadinho do Rodrigues Eu morei ali perto Entendeu? E é por aqui Caramba, velho Caramba Ô, Duda Oi, TJ O que que foi? O lugar O lugar é aqui A vendinha ali Do doidão É ali, ó Entendeu? A gente falou que é Na subida da venda É... Árvore rosa Vamos ver qual que é aqui Árvore rosa Calma, TJ Deixa eu lembrar mais Alguma coisa Que eles falaram Você falou Árvore rosa agora Não falou? Foi... Tinha também Foi árvore rosa E tinha também Portão Acho que é Portão de metal Portão de ferro Acho que tinha Alguma coisa sobre isso Portão de ferro Alguma coisa assim A casa de trás aqui A casa de trás aqui Não é Deixa eu dar uma olhada TJ, peraí, peraí TJ Vai na frente rapidinho Por favor Ó, essa aqui É portão de madeira E árvore laranja Passa aí, TJ Vai na próxima aí Por favor Essa aqui? Mas essa aqui É onde eu já morei Calma, TJ Calma, TJ Calma TJ Olha ali, TJ A árvore rosa Que eu tinha te falado TJ, olha ali Como assim? Peraí, rap... E o portão Olha o portão Portão de ferro, TJ Peraí rapidinho, Duda Eu vou estacionar Esse carro aqui Porque eu não tô... Eu não tô entendendo Agora realmente Eu tô viajando Sai do carro Sai do carro Vou pegar essa chave aqui, ó Porque eu não tenho arma, né? Então isso aqui Pode ser uma arma pra mim Chega aqui, Duda Chega aqui, chega aqui Nessa subida Essa aqui é a única casa Que tem árvore rosa mesmo Olha aí, ó Árvore rosa e portão de metal Mas como? A gente... A gente morava aqui, pô A galera da... Da escola Morava aqui com a gente Entendeu? Como que ele tá usando A mesma casa que eu morei? TJ, você lembra que eu lhe falei Aquele ditado Debaixo do meu nariz? Olha só isso aí, TJ Tudo se encaixa, TJ Será que ele pegou Essa casa aí Porque eu penso Ele pensou assim Ah, ele não deve Não deve desconfiar Da casa onde ele morou Caraca, velho Esse cara é muito desgraçado Faz o seguinte, TJ Faz o seguinte Depois que você saiu Dessa casa aqui Você lembra se alguém comprou Teve algum comprador Alguma coisa do tipo? Não lembro, não lembro Eu simplesmente saí E fui pra outra, entendeu? Ai, como faz muito tempo Podem ter alugado O antigo morador mesmo Quando você chegar Ele pode ter vendido também Até porque faz muito tempo Que você saiu dessa casa Não faz? Sim, sim Duda, a gente vai ter que entrar Não tem outro jeito Como assim, TJ? A gente nem sabe Quem tá dentro Calma, TJ Mas a chave deve estar lá, Duda A chave deve estar lá Ai, meu Deus do céu Como é que a gente vai fazer Pra subir Pra pular um portão Vem aqui, vem aqui Esse portão aqui é baixinho Ai, ai, ai Eita, eita, Duda Pula devagar Pula devagar Vem, Duda, vem Vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui Tem gente ali, ó Tem gente ali, vem aqui Tem gente ali, ó Olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui É aqui mesmo, é aqui mesmo Tá vendo os pessoal ali? TJ, tem... Ixi, a porta tá abrindo ali, ó Entendeu? É isso Caraca, eles tão... Eles tão falando, mas eu não tô escutando nada Não, não, a chave agora vai ter que ficar guardada, entendeu? A chave tá aqui, a chave tá aqui A chave guardada Lá naquele lugarzinho secreto E tem que tomar cuidado Tomar cuidado porque vai vir alguém atrás disso daqui Entendeu? A chave tá Tem que ficar Ih, tá trancado, tá trancado O negócio é o seguinte Deixa essa chave guardada Deixa essa chave guardada Ixi, velho Que vai vir É pelo negócio, vizendo aqui Que eu levo pegar essa chave de volta Duda, agora você viu Você escutou Você tá escutando A chave tá aqui A chave tá aqui Eita TJ, tenta te lembrar, TJ Se dentro da casa não tem algum local Algum cofre Você não se lembra Se tem algum local secreto dentro da casa Não sei, não sei, Duda Chega aqui, chega aqui, ó Um entrou Agora é mais fácil Vem, 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 vem Caraca, velho Vem, esse cara Ô, Duda Esse cara Esse cara a gente tem que torcer Pra ele não ser invencível Porque senão o negócio vai Você tá ligado que já Você tá ligado que japonês luta pra caramba Tomara que ele não seja invencível, né Você quer fazer o que, TJ? Eu vou desmaiar esse cara Eu vou desmaiar esse cara Você tá louco, TJ Não faz esse tipo de coisa, TJ Eles têm arma Eles têm arma Se eu não nocautear ele Ele vai acabar matando a gente Entendeu? Meu Deus do céu, TJ Que loucura Cate a Lúcia Quem é cate a Lúcia Coisa na aqui Mano, que barulho é esse? Toma, desgraçado Desgraçado Você tá doido E o cara caiu no céu Tá levantando aqui Miserável Aqui, Duda Vem por aqui Pela porta principal não Vem por aqui Caraca, caraca, Duda A gente vai ter que subir pela janela Beleza? Vem, 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 Duda Vem Aqui, tem uma caminhonete aqui Eita, caramba Olha o tamanho desse caminhonete Meu Deus do céu Que isso, TJ Esse carro daqui É deles, né? Sim, sim, Duda A gente vai ter que subir por ali Ali é a única janela que tá aberta Entrar pela porta da frente Vai ser ruim, entendeu? Porque eles vão conseguir ver a gente Calma aí, calma aí Você quer entrar naquela janela dali, TJ? Sim, sim Vem aqui, me acompanha aqui, Duda Sobe aqui Ai, caramba Eita, eita Caraca, que carro desgramado, velho Deixa eu subir aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui, ó Ai 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 Vem, 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 vem Vem, vem, vem Meu Deus do céu Você vai querer entrar aí, TJ Olha isso Duda, é o único jeito É o único jeito, entendeu? A gente tem que entrar Vai, vai, TJ Vem, vem, vem Tem que fazer silêncio Tem que fazer silêncio Porque aqui dentro Eles vão escutar tudo Essa casa aqui dá maior eco, entendeu? Aqui é o banheiro Vem, vem devagar, ó Cuidado Olha só, deixa eu te falar Esses caras Eles têm arma Então Todo cuidado É pouco, é pouco, entendeu? Tá, TJ Tudo bem Pode pensar Vem, vem, vem Toma cuidado, TJ Toma, desgraçado Eita, esse aí já foi Esse aí já foi, Duda Chega aqui, chega aqui Chega aqui Pijota, você vai descer Você não quer procurar aqui em cima não Se tem alguma coisa? Eu vou olhar aqui embaixo primeiro Pera aí, Duda Pera aí Não deve ter muita gente aqui não Eita, caramba Eita Caraca, apagou tudo Apagou tudo Meu Deus do céu, TJ O que foi que aconteceu? Será que eles já viram a gente? Tem gente ali, ó Tem gente ali, ó Tá bom, tá bom Eu acho que ele tá indo lá pra fora Duda, apagou tudo Eu não sei o que aconteceu Não sei se é porque tá de noite Eita, o que é isso? O que que tá acontecendo? Será que caiu energia? Provavelmente, TJ O que é que aconteceu? Duda, Duda, Duda Acha uma Vê naquelas gavetas ali, Duda Tenta achar uma lanterna, entendeu? Porque eu não tô vendo nada Tá, tá bom Calma, TJ Tô indo Aceita, TJ Aceita, TJ Olha aqui, olha aqui Vem pra cá, vem pra cá Apaga, apaga, apaga Eita, caramba Corre, 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 Duda Corre, vem Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, Duda Sobe, sobe, sobe Vem, vem, vem Vem, vem, vem Passa, passa Vai pro quarto Vai pro quarto Vai pro quarto Entra no quarto Entra no quarto Vou esperar ele aqui Desgraçado Aparece, aparece Aparece desgraçado Cadê vocês? Eu vou achar vocês Cadê vocês? Eita, caramba Desgraçado Toma 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 Filho da mãe Duda, Duda Duda, vem, vem, vem Vem, vem, vem Acho que o último era ele O último era ele Liga a lanterna aqui pra mim Liga a lanterna aqui pra mim Vem aqui dentro desse quarto aqui Vamos procurar aqui Vem dentro dessas gavetas Eita, eu tô escutando cachorro, hein Vem dentro dessas gavetas aqui Pra ver se a gente encontra a chave, entendeu? Caramba, cadê essa chave? Cadê essa chave? Cadê essa chave, velho? Aqui dentro, aqui dentro Vem aqui, vem aqui, vem aqui Caraca, velho Vem aqui, ó Vem aqui, ó Deixa eu ver debaixo dessas lotes aqui Dentro desse potinho Meu Deus do céu Deixa eu guardar isso aqui Mexe aí, TJ Vem direito Beleza, isso aqui Não tem aqui Cadê, velho? Cadê? Meu avô falou que era uma chave TJ, vem aqui, TJ, olha aqui O quê? Vem dentro desse baú aqui, TJ Olha aí, tem coisa dentro Dá uma olhada aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Meu avô falou que era uma chave Com cabinho vermelho Se você vir por aí também Você me fala, viu? Deixa eu pegar aqui Meu Deus do céu, TJ Não é possível Vamos procurar no outro quarto Vem aqui, Duda, vem aqui Fica clareando aqui na minha frente Aqui, ó Porque eu tô sem lanterna Caramba, velho Que merda Deixa eu ver aqui 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 não tá Vamos ver lá pra baixo, Duda Vai, TJ A gente não tem dia todo Meu Deus do céu Eu sei, eu sei, eu sei Mas antes de ir embora A gente tem que ver aqui, né? Porque a gente tem que vir A gente veio aqui pra pegar isso, entendeu? Vê se atrás dos quadros Não tem cofre Alguma coisa assim, TJ Deixa eu dar uma olhada Gente, que delação Bora daqui Ih, esses caras são meio burros Vamos ver Ele deve estar colocado No lugar mais óbvio, Duda Deixa eu ver aqui Nessa gaveta aqui Ah, já sei, já sei, já sei Duda Vê debaixo desses tapetes aí, ó Vê daquele tapete da sala ali, ó Se você achar, você me dá um grito Eu vou ver debaixo desse tapete aqui Vai lá da cozinha Vai lá da cozinha Meu Deus do céu Vou ver debaixo desse tapete aqui Não tá Deixa eu ver aqui desse aqui Deixa eu passar a mão Pra ver se tá aqui Caraca, não tá, velho Caraca, velho Onde tá essa chave desgramado DJ, tá sem, DJ, tá sem O quê? Nossa, é a chave Achou, achou, achou Nossa, nossa Guarda no bolso, guarda no bolso Agora a gente precisa ir embora Agora a gente precisa ir embora Vem, vem Caramba Clarei, eu não tô enxergando nada Não tô enxergando nada Tá aqui, ó Tô clarei indo pra você Eita, eita, eita Entra, 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 entra Entra, entra, entra Vem, vem, vem Entra, fica aqui, fica aqui Caramba, velho Chega aqui, chega aqui, Duda Chega aqui, chega aqui Sim, sim, é Os cachorros deles Vem aqui, vem aqui, vem aqui Caraca, que merda, velho Vem aqui, Duda Onde a gente, aqui, ó Onde a gente veio Por onde a gente veio Vem, 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 Duda Desce aqui, desce aqui, ó Desce aqui, ó Ai, caramba A gente já saiu da casa, DJ? Sim, sim A gente tá chegando na rua agora Vem, 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 vem Ai, caramba Mas que loucura que a gente fez, meu Deus do céu Mas o importante já conseguiu, né, TJ? O importante sim O importante já foi, Duda Que era isso Agora a gente tem que pegar o nosso carro e ir embora Caraca, eu nunca senti tanto medo na minha vida Nunca senti tanto medo Ai, meu Deus do céu E eu, TJ? Eu não tô me sentindo uma criminosa Eu ficar invadindo a casa dos outros Criminosa? Criminosa são eles, ô, Duda A gente tá fazendo um certo, entendeu? Meu Deus, mas olha só o que a gente fez, TJ A gente invadiu uma casa Que a gente não sabe nem quem é o dono Agora a gente tem que entregar A gente sabe quem é o dono Com certeza é o Tio Sam O japonêsinho tá ali com a chave Com certeza é o Tio Sam O negócio é o seguinte, ô, Duda A gente tem que entregar essa chave pro meu avô, entendeu? Que... Que... Eu vou te deixar em casa, na verdade Vou te deixar em casa Eu tenho que entregar essa chave Eu vou te deixar com você Se eu ficar a noite toda com você É claro que eu tenho que ir até o final, né? Ô, ô, Duda Deixa eu te falar É perigoso, entendeu? É perigoso Esses caras tão atrás de mim E eu não quero que aconteça nada com você Eu vou tentar resolver esse problema Pra gente não ter esse pesadelo na nossa vida mais, entendeu? Pode ficar tranquilo Eu só vou entregar a chave pro meu avô Pro meu avô E ir lá buscar o... As provas E acabar com isso logo A chave a gente já conseguiu de volta Pelo menos isso, entendeu? Meu Deus do céu Eu não acredito, TJ Pelo amor de Deus O que que foi? O que que foi? Ai, eu tô ficando com medo, TJ Não, não Mas não precisa ficar com medo Pode ficar tranquila O importante... O mais importante a gente já tem, entendeu? Vou te deixar aqui, ó A gente já tá chegando Vou te deixar aqui, ó Na sua casa E vou lá... Vou lá encontrar meu avô Pra entregar essa chave a ele Caraca, essas árvores aqui Tá deixando tudo escuro Oi Tá, tá Tchau, 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 tchau Beijo Caraca, velho Também te amo Caraca, velho Que desgrama, velho Que desgrama Agora eu vou ter que ir lá Entregar essa chave Pro meu avô Pra ver o que que acontece, velho Pra ver se ele Pega logo essas provas Porque ele tá enrolando muito Ele tá enrolando muito Eu acho que eu vou levar ele lá, entendeu? Tô que pariu Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau